O que é o Senhor Jesus Cristo? Para sempre ser louvado. Elisa Vitória de Lima, Rita Nogueira Milagres, Maria Vicente Moana de Calecimento, Maria Ângela Iã Nomes, Conceição de Oliveira, Domingos Marcolina da Silva, Amélia Rosa de Jesus, Maria das Dores, Rosalina de Oliveira, Amélia Vascos, Milza, Guia Maia, Vizio Amar, Aparecida Fernandes Mendes, Maria Aparecida Hebreu, Elezinha Alves Pereira, Matalena Soares, Alvo Filipino, Guia Maia, Dona Maria, Jaci Esteves de Rezende, Maria Aparecida López Lucas, Angelina Guedes, Pelas Mães Falecidas, Elana e Regina Hebreu, Pela Paz da Família Francisco, Elana Jorge Radica, Espanhol, 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 Em ação de Graças pelo aniversário de Sérgio e Deus, Deus e Maria de Castro. Pedindo a recuperação de saúde, Dissé, Dona Adora, Lucas, Carra, Fátima, Márcia, Mário, Rolando, Disse, Sr. Geraldo, Walter, Helen, Juvenal, Albertina de Souza. E os nossos dizemistas, aniversariantes do mês, a Dilma de Oliveira Campos, Alexandre Alves Azarim, Alexia Patrícia de Oliveira Mariana, Amanda Lucas do Cézendeiro, Antônio José Ferreira Moro, Ariane Bastos de Oliveira, Carlos Eduardo Mães da Silva, Célia Loutinho de Castro Coelho, Cleitão Fernandes de Torino, Cristiane Louros Matos, Daniela Vieira Lopes, Edenice Jorge da Silva, Edson Batista da Silva, Francisco de Assis Moreira, Gisdane de Souza Silva, Ilma de Fátima Silva, João Pico Costa de Oliveira, Joel, José de Parim, José Maria de Melo, Leda, Dacri Chaves Costa, Luiz Fernandes de Sacamento, Márcia de Lima, Maria Aparecida da Silva, Maria Aparecida de Oliveira, Maria Ascensão de Assis, Maria Carmelita da Silva, Maria Helena Bouveia, Maria Joana Reixeira, Maria José Ferreira Mendes, Nelma Maria Edes, Lema Maria Aparecida, Silva Pereira, Paulo Roberto Fernandes Gópez Matos, Rafael Matos, Aluna, Silvia Helena Loubeiro Carvalho, Telo Silva Sivas Vaz, Teresina Lucano, Nogueira, Raimundo. Cristo, o bom pastor, vês nos trazer vida plena, sua voz ressoa entre nós, o Evangelho nos convida a seguir fielmente, nele encontramos tudo o que desejamos e esperamos para a vida plena, liberdade e paz, Ele está sempre para nos oferecer o que nos traz a felicidade, quem aceita a sua proposta, não ficará confuso e nem se perderá jamais, é tempo de romper nossos amarras interiores e apostarmos intensamente em seu amor, de repente, de repente, vamos receber a receitação, de Canto, Lema Maria, Cristo ressuscitou, aleluia, desceu a morte com a mão, Cristo ressuscitou, aleluia, desceu a morte com a mão, Aleluia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça é o nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, esteja convosco Que Jesus seja Deus, Deus te abençoe o amor de Cristo Quarto domingo, a Páscoa, nos traz a reflexão sobre o Cristo que é bom pastor e dá vida pelas suas onvidas A imagem do Cristo ressuscitado é o bom pastor cuidando das suas onvidas Que quer cuidar de nós e das nossas necessidades de uma vida pela nossa salvação Também queremos hoje celebrar o carinho de as mães Recordando que elas tiveram um papel fundamental na nossa existência Seja na nossa entregação Que hoje nós rezamos por elas Por aquelas que estão junto de nós E festejamos com elas E pelos falecíveis que já estão junto de Deus Iniciamos essa celebração Pedindo a Deus Pedindo a Deus perdão por todos os nossos pecados Para nos aproximar do coração cumprido Do altar do Senhor Senhor, iniciais Senhor, que me estes não o mundo Para nos salvar em verdade de nós Amém. 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 Deus como poderoso tem a comparação de nós, perdoe os nossos pecados e os condusam a vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, Glória a Deus nas alturas, Glória a Deus nas alturas, que destaca a Deus angres. Glória a Deus nas alturas, Glória a Deus nos adorou. Glória a Deus nas alturas, E graça a Deus aos homens do value amados, Senhor Deus que no céu Deus vai todo poderoso. Nós nos louvamos, nos medizemos, mas nos adoramos e glorificamos. Nós nos damos graças, o vosso é que nós adoramos. Nós nos damos graças, o vosso é que nós adoramos. Nós nos damos graças, o vosso é que nós adoramos. Nós nos damos graças, o vosso é que nós adoramos. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz a que os homens pudesse amar o cruz. Corremos. Corremos. Deus eterno e todo poderoso, conduzindo-nos a comunhão das alegrias celestes. Para que o Emmanuel possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do maçot. Por nós, o Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade e no Espírito Santo. Amém. A palavra é a presença da eternidade de nós, pois nasceu no coração de Deus. Por isso, ouvir-a atentamente é nosso dever e obrigação de fé. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo da pipéria, chegaram à Antiópia da Pisídia. E entrando na sinagoga, em dias de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Começando com eles, os dois insistiam para que continuassem fieis à graça de Deus. No sábado segundo, quase a produtividade reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. E, como das fêmeas, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam. Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro à vós, mas, como a rejeitais, e vós considerais indignos da vida épica. Saber que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os conflitos da terra. Os pagãos ficaram muito contentes ao mover o risco e glorificavam a palavra do Senhor. Todos que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus enxergaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes das idades, provocaram a perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos acudiram contra eles a poeira dos pés e foram para as idades de Roma. Os discípulos, porém, ficaram cheios de cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Sabe que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos Seu povo e Seu rebanho. Sabe que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos Seu povo e Seu rebanho. Sim, é com o Senhor e nosso Deus, Sua bondade perdura para sempre, Seu amor é fiel eternamente. Sabe que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos Seu povo e Seu rebanho. Segunda leitura. O Cordeiro vai acacertá-los e os conduzirá às fontes da água da vida. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do porteiro, trajavam vestes brancas e traziam altas nações. Então, um dos anciãos me disse, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto, dia e noite, no Seu templo. E aquele que está sentado no trono nos abrigará na sua terra. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem o calor ardente. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o Seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as águas dos Seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. 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 Eu conheço as minhas ouvidas, e elas me conhecem em mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, e ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus, as minhas ouvidas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderam. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. O Cristo é o bom pastor que dá vida para as suas ovelhas. Antes de iniciar, tudo que serve a paixão, Jesus anunciou aos discípulos que não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. E assim Jesus nos mostra, através do seu testemunho, o modo direito de interpretar a cruz. A cruz precisa ser interpretada, a luz, o amor do pastor. Do pastor que é bem para nós, do pastor e da pastora, que devemos ser todos nós. Do que todos nós, de alguma forma, somos pastores. Pastor de um, pastor de dois, pastor de dez, pastor de milhares. De alguma forma, todos nós somos responsáveis pelo cuidado com os dos outros. Todos nós precisamos exercer cuidado, dar testemunho, dar conselho, dar uma palavra que faça diferença na vida de um pé. E isso nós precisamos fazer com esse motivo, o motivo de Jesus. Dar vida e para as outras ovelhas. O sacrifício é um discurso, portanto, sobre o sacrifício. Uma palavra que, às vezes, a gente não quer ouvir falar dela. O sacrifício, de repente, se a gente falasse de vitórias, e de ganhos, e de conquistas, seria um discurso muito mais fácil, muito mais gostoso de ser ouvido. O nome, a meditação, a reflexão sobre o sacrifício, é uma coisa que a gente, de uma certa forma, nos nossos tempos, não se recorrega bem-vindo mais. Porque falar de sacrifício é falar contrário, que as pessoas querem achar a forma mais fácil de resolver os problemas. E, de fato, é uma coisa boa, o nosso cérebro trabalha para isso, para que você conquiste mais, sem ter tão grandes esforços. O problema é quando isso chega na prática do dia a dia, quando alguém diz, por exemplo, se eu não conseguisse ganhar sem trabalhar, se eu conseguisse conceber um filho sem ter o aumento dos nove meses, se eu conseguisse ter uma família, mas não precisasse me dedicar, se eu conseguisse um trabalho, mas não precisasse estudar, ou alcançar uma tese e não precisasse escrever uma monografia, se eu pudesse conquistar as minhas coisas e não ter trabalho nenhum para conquistar aquilo, seria muito bom, muito fácil. Mas não sempre, irmãos, que nos testemunho estamos dando como pastores que somos, um corpo de pastores, uma igreja de pastoral, para os nossos filhos, para os nossos jovens. Nós estamos dizendo a eles que tudo aquilo que demanda esforço não vale a pena. Tudo aquilo que demanda esforço a gente não precisa fazer. E é pelo contrário, o pastor sacrifica e se sacrifica e nos ensina a nos sacrificar em favores dos outros. Usar uma forma de interpretar a pastoria é o sacrifício. Uma coisa que é a ceia, a ceia do Senhor, porque aqui tem uma mesa, sobre ela é colocada o povo, é pão, e o vinho, é bebida, é comida e bebida e o peixe, mas ela é também sacrifício. Por isso a gente reza por a irmãs e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito. Ou seja, Jesus que se sacrifica e se oferece mais uma vez em todos os outros. Sacrificar é tornar uma coisa sagrada, é como santificar, é como oferecer alguma coisa santa. E o suor é santo, e o trabalho, ele é santo. E os nossos esforços, eles são santos. As nossas custas, pelas conquistas que vivemos pela vida fora, Tudo isso se torna santo, na medida em que nós nos dedicamos e buscamos. Nós olhamos para Jesus como bom pastor. Quanto sacrifício é necessário para ser um pastor? O pastor, ele vai defender as ovelhas. Mas vamos pensar em Davi, que era um pastor, que carregava na sua fronte, no seu bolso, Algumas pedrinhas para defender o pastor. Ou como a imagem que nós temos do Cristo, com o cajado e a mão, É para salvar a defesa do pastor, do rebanho. Ele defende o rebanho com o seu próprio corpo, com a sua inteligência, com a sua atenção. Ele sacrifica a noite para ficar acordado e defender o rebanho. Por isso Jesus faz uma crítica, não no treino de hoje, mas ele faz uma crítica. O mau pastor, ele elega o cuidado das suas ovelhas. Ele esquece o cuidado das ovelhas. E vem o mercenário que só quer voltar e matar. O mercenário que dispersa as ovelhas. Que tipo de pastor nós somos? Porque para defender o rebanho, é preciso colocar a própria disposição, O próprio corpo, os próprios braços, a própria inteligência, a serviço do rebanho. Jesus vai dizer que o pastor, as ovelhas escutam a sua voz. É preciso ouvir. Ouvir é um dinamismo muito importante nos nossos dias de modo especial. Porque se nós pensarmos que o silêncio é um elemento que praticamente nos ofereceu na nossa vida, É uma realidade, alguém que não quer ficar de silêncio, precisa ir longe para encontrar silêncio. Mas na verdade, o silêncio não é a forma de barulho, nem de rumores. O silêncio não é uma atitude que criou, porque é uma atitude muito simples. Por exemplo, quando alguém está na rua e quer saber o meu interesse, ele diz assim, Você sabe onde fica a da loja? Em seguida, se faz silêncio, esperando a resposta. Se a resposta demora, a gente fica incomodado. Porque o silêncio incomoda. No silêncio surge a resposta. No silêncio surge a palavra. Às vezes nós queremos transformar a nossa oração num discurso que não tem escuta. Quando nós falamos com Deus, existe uma resposta de Deus. E que exercício maravilhoso, meus irmãos, é poder escutar. Nós estamos no dia das mães. Mas você para para ouvir a sua mãe? Ouvir, ouvir, do jeito que ela é. Como ela é, na simplicidade dela, ou nas agitações, nos defeitos dela. Ouvir. Ouvir é um exercício que faz abrir o coração. Por isso, em seguida, Jesus diz assim, As minhas ovelhas me conhecem, e eu conheço elas. O conhecimento, o duplo conhecimento, é um exercício de interpretação. Jesus entra no nosso coração, e nós entramos no coração de Jesus. Na medida que nós conhecemos quem é Deus, Deus também eletra o nosso coração para conhecer quem somos nós. Ele sabe tudo, mas é preciso permitir que Ele penetre o nosso coração no profundo da nossa intimidade. Do mesmo modo, quando nós somos nações, nós fazemos o exercício de conhecer uns aos outros. Talvez não consigamos fazer isso com muitas pessoas, ou com todas as pessoas. Mas, com aquelas mais próximas, com aqueles com quem nós temos que conviver, que nos encontrar com muita frequência, é o exercício necessário de entrar na profundidade do conhecimento do outro. Para, de fato, pastorear aqueles que Deus nos confiam. Entrar no coração do outro é entrar com respeito. Moisés, quando está pastoreando as suas ovelhas, e ele vê a ser sertente, você aproxima dela para poder ver o que ele quer. E a primeira palavra de Deus aí é o quê? Tira as sandálias dos pés. Por quê? Porque o lugar que você vai entrar é santo. Tirar as sandálias é tirar também todo o julgamento. Deixar de lado todo o juízo para entrar no coração dos outros, será necessário tirar todo o prejuízo, todo o julgamento, todo o preconceito, e entrar com respeito no coração dos outros. Mas é duplo o conhecimento, porque na medida que nós entramos no conhecimento de alguém, nós nos damos também a conhecer. Então, tiramos as máscaras e mostramos quem somos nós, nas nossas tristezas, nas nossas dificuldades, nas nossas doenças, nas nossas limitações, também esperando a comida e o respeito. Por isso, Jesus nos convida a conhecer o pastor e nos dar a conhecer. Quantas vezes nós nos encontramos com alguém para escutar? Uma vez na semana, às vezes a gente viaja uma distância longa, 200 quilômetros para encontrar alguém. Chega lá, a gente tenta ter tempo para ouvir aquela pessoa, ou a gente fica no celular para assistir uma televisão. Mas é preciso guardar, deixar um pouquinho de tempo, uma vez no ano, uma vez no mês, uma vez na semana, talvez todo dia. Reservar um espaçozinho de tempo, de boa qualidade, para ficar ouvindo. Experimente o que vale o tempo, fica só estudando, que você vai ter uma experiência maravilhosa, que é poder ouvir alguém. E através do ouvir, entrar no coração, a única porta, a única porta de entrar no coração com o outro, é a palavra que a gente vai demonstrar a mulher através da palavra. E Jesus ainda diz, para essa última reflexão, Eu dou a vida eterna, a vida eterna é um nome maravilhoso que Deus começou a oferecer à humanidade. E quando é que Ele nos dá a vida eterna? No exato momento do nosso nascimento. Quando nós celebramos o partido, nós celebramos o nome da eternidade, que Deus oferece à humanidade, cada um de nós. Não há outra vida, não teve uma outra, e não há outra vida. Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em plenitude. Ele só oferece vida plena, Ele só oferece vida eterna. Então, quando nós tomamos consciência da nossa vida, nós compreendemos que ela é eterna. Ela está para sempre, Deus nos dá essa vida para sempre. Não há outra vida, Ele plantou no nosso coração um nome da eternidade, e Ele mesmo é o guarda dessa eternidade dentro de nós. Ela vai desenvolver e vai chegar até o momento em que nós partimos para a casa materna. Mas essa vida já é eterna. Cada momento é presente, já é vida eterna, plantada no nosso coração. Que precisa enfeitecer como uma semente, Jesus usa essa parada. Mas, já está dentro de nós. Celebramos o Dia das Mães e queremos louvar a Deus por cada modelo. Porque cada mãe é um poema. Cada mãe é a metáfora do Deus Criador. Que veio ao mundo para... Que criou o mundo para que o mundo fosse o lugar da habitação. Portanto, a mãe é a imagem do lar. É a imagem do amor de Deus. Que quer que a humanidade possa se desenvolver. A maternidade, assim como a maternidade, é um dom maravilhoso dado, sim, àquelas que o concederam teologicamente, mas não somente a elas. A maternidade pode ser um dom dado, inclusive, a alguém que não concedeu um filho teológico. Por isso que a adoção também é maternidade. Observem São José. Que a gente nunca pode esquecer como pai adotivo de Jesus. Então, nós estamos dizendo que o nosso próprio Deus foi adotado. Ele que nós adoramos e despertamos e louvamos foi adotivo, vir adotivo. Então, é uma coisa que nós precisamos valorizar cada vez mais. A adoção. Porque a adoção, ela nos fala da maternidade que se amplia. E a maternidade não precisa ser... Ela precisa se ampliar sempre. Faça uma brincadeira. A mãe que reduz a maternidade de um filho só, ela pode chegar a dizer ao filho. Estou te criando, mas estou sempre caro dele, não me coloco vazio, não. Então, ela pensa nela antes de pensar em todo o sacrifício que ela precisa fazer com o filho. A maternidade, quando ela é reduzida, ela pode se considerar a mãe de um animal, de um cachorro, de uma bagada. Ela é mãe do outro. A maternidade reduzida, ela não se amplia, não tem lugar para ninguém, só para ela mesmo. Mas quando ela se... Ela é o que ela deve ser. Ela... Ela cresce. Ela se desenvolve. E ela é mãe de muitos. Ela é mãe dos próprios filhos. Mas, inclusive, mãe dos amigos dos filhos. A casa dela tem lugar para muita gente. Ela é mãe do próprio marido. Ela é mãe da nora. Ela é mãe do gênero. Ela se amplia a maternidade dela. Ela passa a ser mãe... Até dos próprios amigos. E, de repente, ela se torna mãe da própria mãe. Mãe do próprio pai. A verdadeira maternidade só pode crescer. Não viam que me deram de nada que diz que no coração de uma mãe, sempre cabe mais um. É isso que a maternidade precisa ser. Se ampliar cada vez mais. Do contrário, ela se livrou. Quero agradecer, portanto, a tantas mãos que se dedicam nas escolas, nas igrejas, as avós que sempre adotam os seus métodos, nas comunidades, nos bairros. Dá sempre um amor da mãe como sinal do amor de menino que quer abraçar a toda a humanidade. Amém. 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 Senhor, bom pastor, atendê-nos. Tomar no coração de quem nos preza a vida das pessoas e da natureza, e sofrer em si mesmo, rezemos ao Senhor. Senhor, bom pastor, atendê-nos. Olhar com bondade para aqueles que chamaste para o nosso santo serviço, para que na vida da santidade e união com vosso povo, rezemos ao Senhor. Senhor, bom pastor, atendê-nos. Darem vossa paz às mamães, parceiras da vida e promotores da alegria do mundo, e que elas são fortes prevenções da dignidade humana, rezemos ao Senhor. Senhor, bom pastor, atendê-nos. Senhor Deus, concedê-nos e venha dignamente nossa fé, em Cristo vosso Deus ressuscitado, e caminhar com Ele para a plenitude. Vós que sois nosso Deus e viveis e retares para sempre. Amém. 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 Bendito sejamos, oh reina glória, ressuscitado, Senhor da igreja. A que trazemos as nossas ofertas. Amém. Colocam os olhos, passam subintes ofertas, tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor. E nasce com o maldade de Deus, que te se doa, com que se moda, aqui nós vemos as nossas novenas. Colocam os olhos, passam subintes ofertas, tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor. Colocam os olhos, passam subintes ofertas, tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor. Colocam os olhos, passam subintes ofertas, tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor. Seja pra Ti, ó Senhor, por todas as mãos do Senhor e do Senhor, para a glória do Seu nome, para o nosso crente de todas as nossas igrejas. Colocam os olhos, possam subintes ofertas, tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor. Colocam os olhos, possam subintes ofertas, tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor. Amém. Colocam os olhos, possam subintes ofertas, tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor. Amém. 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 Santo, 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 santo Senhor, Deus do universo, céu e a terra, o céu e a terra. A nossa glória, osana, 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 as alturas, osana, 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 as alturas. Bendito que vem, bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem, bendito que vem em nome do Senhor. Osana, 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 as alturas. Osana, 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 as alturas. Amém. 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 Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, com os filhos e a igreja, com os apóstolos e todos os santos, que na vida solteira a obra de Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Todos que chamasteis para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços aos orgulhos que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos, caralhos, que não se apagam. E a nós que agora estamos reunidos e somos como santo e pecador, dá força para construir-nos juntos o vosso reino que também é nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, meu Espai, pelo poderoso, toda a unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e cada sempre. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra do Salvador e guiados e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer. Amém, amém. 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 Eu sou a luz do mundo, quem me segue não dará as trevas, mas terá a luz da vida. Eis um Cordeiro de Deus, que atira o pecado do mundo. Senhor, eu sou o Cordeiro de Deus e minha morada, mas terá uma palavra especial. Senhor, eu sou o Cordeiro de Deus. 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 Amém. 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 tocar, ouvindo a voz do bom pastor, pode deixar o número para o meu, Thaís ou comigo, para participar toda sexta-feira, às 19h30, tem o texto de família. Ok? Então vamos participar, vamos ouvir a voz do bom pastor. Eu já falei no ano passado, a partir da próxima a partir de hoje o Padre É possui a responsabilidade de conduzir essa paróquia, juntamente com Pares e Raul, e o Diário Márcio, que vão permanecer aqui, o Padre É vai assumir a voz dos trabalhos no próximo domingo, às 3h da tarde, está mudando, portanto a voz dos trabalhos para participar, às 3h aqui, dessa missa de início dos trabalhos, não vai ter uma missa de posse, mas simplesmente no início do trabalho. Inclusive porque esse é um momento simplesmente de afastamento do trabalho material, não obstante vocês vão me ver com muita frequência celebrando aqui com a comunidade. É um momento que eu peço a compreensão de todos, porque vou tirar essa licença para estudar, para completar a tese de doutorado, em biologia a gente estuda para ensinar, então o estudo é uma noção, eu sempre interpretei o estudo como uma missão, eu faço, porque Deus me convidou, através do Pisco, através de outras pessoas, para que eu realizasse essa fase de estudo, e assim, não é uma coisa fácil, quem já teve que fazer sabe que é complicado, mas só quero poder confiar com as orações de vocês. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz em Roma, e foi muito difícil, a minha avó acompanhava tudo, rezando, pedindo a Deus por mim, ela juntava a família para exaltar isso, nessa intenção, e hoje em dia, ela já está morando na glória divina, então ela não pode fazer isso, mas ela vai gelar, e eu penso que vocês possam me parar esse lugar, de oração, de pedir a Deus por mim, e eu tenho certeza que, através das orações de vocês, eu compro a força, a sabedoria, para concluir essa fase com uma hora que dê isso possível, e poder retornar em breve, né? Então vamos consagrar nesse momento, as mães são subidas de nossa próxima hora. Estima Deus que possa abençoar a vida de cada um de vocês, de uma outra especial com a nossa ameaça de aliança, que é o meu prazer de aniversário. O Senhor que esteja com o vosso e que está por ele de nós. O Senhor Jesus Cristo que a gente soa de parte, e o bom que a Deus se abençoe em paz, e o bom que a Deus se abençoe que seja orar. E Deus é sobre todos vós, amém, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos cantar primeiro parabéns dela e também para todas as mães que estão. Amém. 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 Viva! 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 Ele veio perguntar pra você Ele veio perguntar pra você Ah, tá Ele veio perguntar pra você Ele veio perguntar pra você Obrigado. 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 Obrigado.